Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira à noite e eu preparei um lanchinho aqui pra mim e pro maridão, olha, de papel de pijama e a gente tá aqui na área gourmet e vou mostrar pra vocês. Eu fiz uns pastéis de queijo e também tem enroladinho de salsicha e suquinho. As crianças já jantaram e nós vamos fazer esse lanchinho aí bem light, né? Pra dizer o contrário. Tchau, 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 velho. Ai! Tamo guardando a pimenta Quer ketchup? Galera, molhinho de pimenta pra quem gosta Né, filha? Eu não gosto de molho de pimenta Só de ketchup Vai de ketchup que eu vou de molhinho de pimenta Hummm, delícia É gostoso? Hummm Já lanchamos, gente Agora eu vou só dar uma limpezinha no fogão Lavar a loucinha aqui, ó É pouquinho, ó Uns copinhos E vou Só, gente Porque aqui foi tranquilo Não deu nem muita sujeira, não Eu fritei numa panela alta Já pra não ter o problema de fazer muita sujeira, né? O pastel na hora de fritar Então agora eu vou dar um jeitinho ali Pra eu poder Ir lá pra dentro de cima Música 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 Prontinho, gente, ó Tudo arrumadinho na alheia Gente, ó Só escuta o grilo, ó Tá uma noite gostosa Tá fresquinho Não tá... Frio nem calor, né? A piscina, gente Eu tenho que completar e aspirar Mas acho que só vou conseguir fazer isso no sábado Porque amanhã eu vou sair Música Oi, gente Bom dia Dia seguinte Depois daquele lanchinho de ontem Hoje é sexta-feira São oito horas da manhã E eu tô saindo agora Que eu tenho dentista Mas antes de sair Eu gosto sempre de deixar a cama arrumada A loucinha lavada Já coloquei lá uma máquina de roupa pra bater Quando eu chegar eu estendo Então, bora começar esse dia aí Ei, ei, ei O que que o senhor pensa que está fazendo? É... Senta Senta aí, senta aí Senta Ele já senta Ele já dá pata Ele já... Ele sentadinho Senta, dá pata Quietinho Dá pata Senta... Rati, senta Senta, vem aqui Senta aí, senta Senta... 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 Senta, Rati Senta... Então não vai ganhar nada Senta... Senta... Ó... Rati... 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 Senta... Senta... Da pata... A pata... Não tô te dando nada Tô te pedindo pata... Da pata... Senta... Da pata... Ai, meu amor... Isso... Isso... Eita... Coisa linda... Tá tão sujo ele... Tão de um banho... Acabei de chegar... Agora eu vou mudar de roupa Pra começar o lerê lerê Eu fui, ó... Mas deixei tudo arrumadinho Agora minha filha chegou da escola Que ela largou cedo hoje Porque... Tá tendo recuperação E ela não está de recuperação Então ela larga cedo Aí aqui, ó... Os enroladinhos de salsicha Eu adoro... Massa de pastel dormida Adoro comer pastel do dia seguinte Só que os pastéis a gente já comeu Agora ela vai comer esses enroladinhos Ela tá mudando de roupa Ó... Aqui tá arrumadinho também Mas o quarto do meu filho não Tem que ir lá arrumar o quarto dele Passar uma vassourinha aqui no chão, ó... Fazer aquela manutenção Fazer aquela manutenção Gente, eu tava ajeitando a casa Mas eu parei pra fazer almoço Porque meu marido veio almoçar, né? Agora eu tô descansando aqui um pouquinho do almoço Pra eu poder ir lá arrumar a cozinha Terminar de varrer e terminar a casa Gente, eu tive que levantar da preguicinha ali Porque senão eu fico o dia inteiro aqui Parada, né? Ó... A situação é essa Tá? É crítica, crítica, crítica Esse aqui eu lavei Esse aqui eu lavei Fui fazendo almoço Fui lavando Aqui tem um queijinho ralado pra guardar O suco também pra guardar Essa jarra... Essa... Garrafa térmica minha amiga... Minha amiga Minha filha fica apoiando o tablet Vou passar um paninho na mesa Pelo menos já fica a mesa arrumada, né? Mas... Tem que encarar ali a louça Pelo menos a mesa já tá Arrumadinha e limpinha Caderno da minha filha eu já falei que mora ali, né? Que ela tem que fazer dever Mas aí hoje ela... Logo amanhã ela faz dever E aí eu tiro pelo menos pro final do sábado e domingo A mesa ficar arrumadinha Gente, uma amiga aqui do canal perguntou a respeito da lava-louça Que eu tô sempre lavando a louça aqui a mão E nunca... Não me via usando a lava-louça A lava-louça foi uma eletrodoméstica que não emplacou muito aqui não Ela é muito boa Mas eu não peguei o costume, sabe? Porque ela você precisa juntar a louça Do dia inteiro pra depois bater, né? Pra depois colocar ela pra lavar Porque não vale a pena você lavar Com pouquinho, né? Com a lava-louça meio que vazia Porque tem um gasto de luz, né? A água pelo contrário A água economiza a água Mas a luz, né? É um gasto Então eu acabo não usando Porque eu já quero lavar Já quero, né? Que fique tudo limpinho Mas hoje acho que eu vou até colocar Vou começar a juntar Provavelmente vai... Porque eu ainda vou fazer um bolo Que hoje eu vou sair Espera aí que eu vou virar Hoje eu vou sair Que eu tenho uma reunião da igreja Gente, quem participa de igreja aí Seja ela qual for Sabe que... Nossa, é muito regada a lanchinho Todas as reuniões, né? É um lanchinho partilhado Cada um leva um Então eu tô pensando em fazer um bolo de cenoura E fazer uma cobertura de chocolate Então assim, como eu tenho a louça do almoço Já vai ter mais louça do lanchinho Aí depois tem um café da tarde Não vai ter da janta Provavelmente hoje eu não coloquei ela pra lavar Vou armazenando a louça Mas o que que eu faço? Eu ponho a louça E depois eu ligo só no... Oito minutos aqui Pra dar uma pré-lavagem Pra tirar o grosso Pra não ficar com mau cheiro ali na lavar louça E provavelmente só amanhã que eu vá lavar Mas aí eu vou mostrando pra vocês Não é tudo que vai na lava louça Por exemplo, alumínio não vai Tá? E antes de você colocar Eu pelo menos eu tiro assim Tem que tirar o grosso Não é lavar a louça Mas você tem que tirar Igual... Isso é igual como você vai lavar aqui Você tem que jogar os rachinhos de comida no lixinho, né? Porque senão... É... Vai entupir a lava louça Mas é igual na pia Não é você tem que lavar, ó Eu vou pôr o prato assim, ó Vocês estão vendo? Eu tirei o grosso Mas tá com muita gordura Ainda mais que eu fiz macarrão e o molho Muita gordura, né? Molho de tomate E... E vai assim Porque ela joga uma água quente Então... Mesmo que eu não vá lavar agora Eu vou dar só um jato, né? De oito minutos Pra tirar o grosso Mas... Depois quando ela for lavar Que vai jogar aquela água quente Ela vai... Tirar toda a gordura Então assim... Não... Tem que lavar antes de colocar Não é verdade Tem que tirar só o grosso Né? Só o que você já tiraria Pra lavar na pia Gente, eu vou colocar tudo ali Depois eu vou mostrar pra vocês Como que ficou E o que que não vai aqui Pra ver o que que eu vou ter que lavar na mão Ó, gente Aqui em cima tá bem vazio ainda Tá vendo, ó? Os copos Os talheres grandes E aqui estão os pratos Outros talheres Tá vendo? E a panela Aí o que eu vou fazer agora Eu vou pôr Um sabãozinho aqui de fora Vendo? Esse aqui é... É do sabão Eu vou pôr um sabãozinho aqui Porque eu vou dar esse jato aí De oito minutos Pra poder tirar essa sujeira grossa Aí vai ficando aí Aí com a noite Eu colocar mais um pouquinho de louça Dou outro jato de oito minutos Toda vez que eu colocar a louça Que ainda não for lavar Eu tenho que dar esse jato Pra não dar mau cheiro, né? Tem gente que dá o jato até sem sabão Mas eu ponho um pouquinho E o que que ficou pra eu lavar? Isso aqui porque colher de pau não... Madeira, né? Pelo menos no manual da minha Tá dizendo pra eu não usar Aí eu... Aí, olha Comida que eu falo, ó Tá vendo? Esse aqui Se fosse colocar na lava-louça Teria que tirar esse grosso aqui Como a gente tira pra lavar também na pia, ó Aqui, por exemplo, ó A gente colocar um prato aqui dentro E foram colocando um prato em cima do outro Sem ter raspado o restinho de comida Aí ficou aqui, ó Mas se fosse na lava-louça Podia entupir E aqui a... E ficou a panela de pressão Que é alumínio E também se não fosse alumínio Mas ela é muito grande A lava-louça não é tão grande E aí ele ocupa muito espaço Essa panela mesmo que eu coloquei lá Ali atrás Ela ocupa muito espaço Mas como não vou ter tanta louça assim Pra colocar Então... Não me importa não Porque eu não tô afim de lavar Vou lavar isso aqui Porque eu sou obrigada Porque hoje realmente Eu não tô muito afim não Ainda tenho que terminar de varrer Né? Tem outras coisas pra fazer Senão eu vou ficar o dia inteiro Aqui E ainda tenho que fazer o bolo Então bora terminar agora Música Põe aqui gente Pra lavagem ó Oito minutos Aí ela vai... Tem que dar o início aqui ó Aí agora Vai dar aquela pré lavagem Pra poder tirar o grosso né? E pra não dar cheiro Aí vai ficar juntando louça aí Lembra? Começou Aí é isso Depois eu vou mostrar pra vocês Quando acabarem os oito minutos Que ela não lava Não vai ficar limpinha a louça Mas vai dar um jato aí Pra não dar cheiro Ó Eu tô aqui Ainda trouxe esse varalzinho pra cá Que eu tenho que estender uma roupinha Eu lembrei agora que eu troquei os panos Tirei o pano de prato Que eu sempre deixo um penduradinho no fogão E um na pia assim mais velhinho pra gente usar E eu tirei e não peguei outros Pra colocar lá limpinho Essa gaveta ali gente É de pano de prato Agora eu vou por aqui Esse aqui ó Foi a minha irmã que fez pra mim ó Gente no último vídeo Eu coloquei o link do Na descrição do vídeo Do ateliê dela Do instagram Se você não foi Vai lá que você vai ver Cada coisa linda que ela faz Pronto 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 gente Já terminou Agora eu vou abrir pra vocês verem Ó Não lavou Mas em 8 minutos Olha Já dá pra ver Olha Como já melhorou Só pra tirar o grosso Lá ainda tem um molhinho Tá vendo? Mas já não fica aquela coisa igual tava Porque se não É nesse processo de Oito minutos Não é água quente, tá? Só mesmo esse jato pra não dar esse mau cheiro E não ficar tão grudada a sujeira Aí agora Vai ficar aí Vai ficar aí Vou desligar ela Pra eu poder Pra eu poder Pra eu poder juntar E assim E assim gente Assim que funciona Lavar louças Mas conforme eu for abastecendo ela E enchendo E depois quando eu for por pra lavar Provavelmente não vai ser nesse vlog Mas eu mostro pra vocês Continuar Estendendo a roupa Pronto Já pus o varal lá Ó Agora pra secar Tchau 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 Gente Deixa eu contar uma coisa pra vocês Vocês viram que eu bati aqui O bolo, né? A massa Ficou uma cor bonita Que é o bolo de cenoura Não coloquei receita Porque É muito fácil, né? Acho que todo mundo tem uma receita aí De bolo de cenoura E eu coloquei duas cenouras, né? Minha receita tava pedindo uma Mas eu gosto assim Bem Bem mesmo com a cor da cenoura Acho que é tão bonito Aí eu dei uma aumentadinha ali Coloquei um ovo a mais e tal Pra não Né? Porque como eu coloquei uma cenoura grande a mais Fiquei com medo de não ficar legal Mas, gente, sabe que eu esqueci de uma coisa Olha isso Esqueci do fermento A sorte é que eu lembrei aqui Quando ainda tá na forma Agora eu vou ter que untar uma outra Pra poder Colocar o fermento e passar pra outra forma É mole? Vamos lá Agora eu vou pegar, ó Vou voltar com ela Pra vasilha Pra eu poder acrescentar O fermento Ai meu Deus Espero que dê certo, né gente? Que é pra levar lá pra Pra reunião Se não der certo Eu vou ter que passar na padaria E comprar alguma coisa Fora isso aqui Eu já vou Pedir meu marido Pra trazer uns pãezinhos E um queijo e presunto Fazer uns sanduíches Pra ter alguma coisa Pra eu levar alguma coisa doce Alguma coisa salgada, né? Mas Se esse bolo aqui não der certo Eu vou ter que Eu vou ter que comprar algum bolo na padaria já pronto Mas vai dar assim, se Deus quiser Eu gosto, gente, sempre de fazer Eu fazer alguma coisa Que demonstra ali Que você teve um carinho, né? De fazer Às vezes a pessoa Não tem as coisas Eu tinha o ingrediente Ou a pessoa Não teve tempo Aí tudo bem Mas toda vez A gente só passar na padaria E levar a coisa pronta Não mostra que você teve um carinho Com aquilo O mais simples que seja, né? Um bolo de cenoura Mas teve o meu tempo Que eu me dediquei, né? Pra fazer Deixa eu ver ali na receita Quantas de fermento, gente? Eu só sei Uma colher de chá Só sei fazer Com receita Sei fazer nada sem a receita Essa colher aqui é de sopa Mas eu não coloquei ela cheia Agora a gente dá uma misturada, né? Porque depois que põe o fermento Não pode mexer tanto Por isso que eu bati primeiro Pra depois colocar o fermento e só Misturar na massa Foi aí que eu esqueci Bom, agora eu já misturei ele aqui E agora eu vou Pôr no tabuleiro Agora é um diferente Espero que não fique baixo O bolo Por causa que o tabuleiro é maior Ó Vamos ver, né? Ó, a massa ficou bem mesmo Na cor de cenoura Bem bonito Mas só aqui Tô com medo de ficar baixo Porque o tabuleiro é bem maior Já coloquei pra assar, ó Agora eu vou arrumar A cozinha É agora que eu lembrei que Que a lava-louça Que tem louça na lava-louça Eu já ia lavar, gente Na mão Mas essa aqui, ó Esse aqui tem que lavar na mão Que é de alumínio O restante dá pra ir na lava-louça Não sei se o copo do liquidificador Vai ser legal ir Porque ele é muito alto Não sei se vai prender a hélice Vou ver que consigo arrumar Gente, tô aqui tristinha Não vai dar pra ver não A minha lâmpada do forno Queimou Mas o bolo não tá crescendo Ai, gente Que coisa Ó, já lavei a louça Lavei Lavei a A forma de alumínio Já sequei, guardei Aí aqui Eu não coloquei o copo na lava-louça Porque senão Não ia caber, é muito alto E a colher, né De pau Aí ali eu coloquei Só isso aqui E a tampa do liquidificador Mas ainda tem espaço, ó Pra encaixar copo, caneca E aqui ainda tem pra bastante prato Aí amanhã Depois da louça do café da manhã Eu coloco ela pra bater Mas eu tô tristinha com o meu bolo, gente Agora eu vou guardar aqui o... Olha, eu tinha que fazer alguma coisa com essas bananas Não querendo estragar Amanhã eu vou ver se eu faço E agora eu vou guardar o liquidificador ali em cima no armário Vamos esperar ver o que vai dar esse bolo Gente, tô comando aqui um cafezinho Mas o bolo Não deu certo Não deu certo não Tem aquelas marquinhas ali da faca que eu coloquei Pra ver se tava bom Não cresceu Ficou uma folha Ai, ai, meu Deus Vamos ver o que que eu vou fazer Gente, infelizmente não vai rolar A gente vai comer ele aqui Que ele tá bem cheirosinho Parece que tá bem gostosinho Mas pra levar pra reunião Pra outras pessoas não tem como Porque não cresceu Vou ter que comprar mesmo Na padaria, né Valeu a intenção Mas... Não deu Gente Eu vou fazer uma cobertura aqui De brigadeiro Pra salvar esse bolo Pelo menos pra gente comer Mostra ali, Laura O bolo Ó Minha filha, gente Cinegrafista Gosta ali Por cima, minha filha Olha lá Já cortei Eu comi um pedacinho Tá gostoso Mas eu vou fazer essa cobertura E vamos tomar um cafezinho Vai ficar pra gente Não tá ruim E nem ia dizer que solou, não Não tá com aquele gosto ruim de solado Mas como deu essa zebra aí do fermento Que eu esqueci E coloquei nesse tabuleiro que é grande Aí não cresceu por conta de ser grande o tabuleiro Vou fazer no micro-ondas, gente Agora meu tempo aqui já tá meio curto Tem que tomar banho e tal E aí meu marido tem que ir trazendo as coisas pra eu preparar um sanduíche pra levar Então Vai no micro-ondas mesmo que é mais rápido Deixa um pouquinho pra eu comer Eu ponho aqui no micro-ondas Vou colocar três minutos Aí depois eu mexo, se for preciso eu ponho mais três Gente, acho que eu vou dar uma pausa aqui nele Pra eu ver se eu preciso mexer Era muito difícil Eu tirei com um, faltando ainda um e dezesseis Que aí eu vou mexer Por causa da manteiga, né Brigadeiro, né Leite condensado, chocolateado E a manteiga Porque se já ficar no ponto Não vai ficar aquela manteiga ali por cima Mas acredito que eu ainda tenho que colocar mais um pouquinho depois Peraí, gente Ó Um e dezesseis Mas eu acredito que Eu acredito que ainda não vai ser o suficiente não Ele vai precisar mais Ó, vou botar mais dois minutinhos Porque Ainda tá muito mole Vamos ver se mais dois Eles falam, tem uns que falam que são seis minutos Você põe três Depois você Depois você mexe e põe mais três, né Mas eu Ter vez de fazer assim Ficar muito duro Então eu coloquei Três, agora vou colocar mais dois E agora eu não preciso mexer Porque eu já coloquei Já mexi a manteiga Então vamos aguardar Pega aí então Gente, olha Ficou pronto, ó Porque é pra cobertura, né Então, deu ponto Delicinho Agora eu vou jogar ali em cima do bolo A filhota tá aqui, ó Espalhando Tá com muito carinho Deixa eu te ensinar Tem que ser mais rápido, ó Porque senão Vai esfriando e vai ficando mais difícil de espalhar Hum Delícia, gente Depois eu vou espar tudo Vou comer tudo Já comi dois pedaços de bolo Já sem o negócio Olha, daria até pra eu levar Porque isso aqui salvou o bolo Mas tá muito fininho, ó Muito fininho É, tá muito fininho Então eu que vou comer Ai, ai, delícia Gente, vou comer agora aqui com a filhota, ó Mas nem dá pra tirar do tabuleiro Deixei aqui no tabuleiro mesmo Não era o que eu queria, mas nem dá Tá corrido Vai ficar aqui no tabuleiro mesmo, ó Cafézinho com leite E o nosso bolinho Gente, tá muito gostoso Gostoso Daria pra levar na boa Porque, ó Tá bom demais Bom demais Deixa eu explicar Porque não deu muito certo Bolinho quente Adoro comer bolinho quente Cadê bolinho quente? Então, gente Vou encerrar esse vídeo por aqui Porque eu já vou começar outro Gravar meu final de semana Espero que vocês tenham gostado do vídeo O filhota tá aqui se acabando no bolo Tá bom? Então Final de semana de muita paz pra vocês, tá? Acabou com a soja de bolo Muita paz, muita saúde, muito amor Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! 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 Obrigado.